Sento o dedo no like, estamos aqui com imagens diretamente do município de Agrestina, a feira da galinha tá acontecendo pessoal. Amanhã de sexta, o tempo tá de céu parcialmente nublado, hoje 19 de agosto e por aqui a negociação tá pegada. Caçula já vendeu ali uma caixa de criações. Caçula é desenrolado, bom dia. É, bom dia, tudo bom né? Bom trabalho. O patrão comprou uma caixa, foi? Foi, tudo, oito. Eita, rapaz, vai dar uma comidinha às buchinhas. É, vai dar uma ajeitadinha nelas né? Logo logo tá umas galinhas grandes né? Isso, desse jeito. Olha, caçula é bom negócio. É bom negócio. Ah, 35 aqui ó, 35 caçula. Coisa boa. 35, olha aí. Teve escolhinho ou não? Não, teve não, essa é sabia demais. Caçula tem que chorar de noite. Mas aí o prego virou a ponta do bicho. Isso, é desse jeito né? Agora as criações estão bonitas. É boa, boa. Mas a galinha é boa de criar né? Aqui é tudo capoeira. Tem que chorar de noite pra que não chorar. Aqui o negócio é outro. Tem umas grandes aqui né caçula. Olha rapaz, caçula vai pegar aqui. Eita. 40 reais também. 40 é ponto. Olha lá gente, olha. Deixa eu fazer uma foto aqui caçula. Olha a bichona aqui ó. Dá quantos quilos caçula? 3 quilos. É uma tia envelada de carne. É boa, dá uma panelada, pode chamar a gente pra comer que ainda sobra carne. Pode chamar a gente. Pode chamar, quanto mais vengenta que tem carne. Será que o povo vai ou não? Ele vai comendo de gavaria, não é pra comer de muito. A cada carga com um pouquinho. Se fosse pra encher uma laje ninguém ia né patrão. Aí meu patrão. Agora pra comer né. É pra comer é fácil né. Vamos trabalhar pra comer. É bem docinho né. É docinho, bom é trabalhar. O sol tá bem né. Cadê o foguinho? O foguinho tá no curral lá embaixo. Eita, foguinho é uma figura. Ah, segura de jeito que nem nós. É verdade. Caçula também tá aqui com um monte de criação. Olha o patrão aí. Hoje o estoque tá cheio né caçula. Olha aí, 30 real. Olha, 30 conto é. É, 30. 30 conto. Tem ajeitado? Tem, nós dá uma ajeitada aqui. Essa aqui tem jeito. É bom que com caçula tem um chorinho aqui pessoal. Olha lá. A gente tá direto de Agrestina. E o patrão também tá por aqui. Comprando e vendendo. Nós estamos por aqui. E a gente não para. Só coisa boa também. Olha, aqui tem um frango rapaz. 30 reais. E o bicho é de raça. De raça. Primeira. De qualidade. E aqui é pra mãe de família. Todas as mães de família merecem um frango desse pra comer com xerê né. Tem uma ajeitada aqui. Tem, tem. Tem um chorizinho ainda. Olha só um monte de coentra. Isso, certeza. Hoje o senhor só toma frango ou tem galinha? Só frango. Só frango pessoal. Só uma fegaria danada. Eita, só frango. É coisa boa. Tá cheio de frango aqui. Ia, pô. Mete o dedo e não vai cair. O amigão. Quem quiser comprar, fala de verão. Com o Valdeci. Valdeci. Valdeci é ali em Camusina. São Joaquim do Monte. Ah, você é São Joaquim? É. Eu faço a feira em Agrestina e em Camusina de São Félix. E aqui em Agrestina. São Joaquim, tem a feira da galinha ou não? Tem não. Tem não. Só tem mesmo em Camusina e aqui. E em Bonito. Agora, São Joaquim não tem nada. Não faz nada. Eu queria fazer uma feira lá. Não faz nada porque é feira de pobre. Ninguém gosta de galinha lá não. Todo mundo cria. É. Pode descer uma figura, pessoal. Lá vai o setadão com a caixa de galinhas. A gente vai girando. Aqui também está tendo uma negociação, gente. Aqui a gente tem um mói de caprinos, né? E também ovinos. Qual é a média de preço aqui, patrão? Aí ele está vendendo a 250 reais cada um. 250? É. Olha aqui, gente. 250 reais. Deve ter um chorinho, né, seu César? Aí ele tem um chorinho. Tem um ajeitadozinho, né? Tem um ajeitadozinho. É palavra de reino. É, não. Quem quiser comprar tem que vir à feira. Tem que vir à feira. Olha aqui, gente. A 250, a média. Tem telefone de contato, patrão? Não, tem que vir para a feira. Tem que vir para a feira mesmo. Telefone é um grito. É, um grito. A gente agradece aqui o pessoal. Está tendo a negociação. Nos caprinos e ovinos. E a feira da galinha, exatamente. Hoje, com poucas criações. A gente vai agradecendo a todo mundo que curte, todo mundo que comenta. Dia Grestina. Campos Salles. Para a rede social.